E aí, chegou, chegou o gás O que é isso aí? Ô, senhor, por favor, dá licença que eu tô treinando o dia do meu casamento, sai daqui Ok, eu sou o padre bem 10 Ah, então vamos lá, padre bem 10, vamos treinar, vai Vai Cheguei, pode falar, padre A senhora vai dar tudo o dinheiro que a senhora tem pro seu marido? Nem a pau, Juvenel Então tu não é digna de um casamento Então eu não vou casar não É, porque o pato sou eu, você tem que dar o dinheiro pra mim, Gamatinho Ah, então você tá disfarçado hoje, é, Vidotinho? Tô, tô disfarçado hoje de bem 10, porque eu e o Vidotinho, a gente fez um acordo, né, Vidotinho? Qual? É, o brabo, né, tá ligado, eu e eles somos gêmeos hoje É, a gente é bem 10 musculoso, Gamatinho, sabe por quê? Ah, eu vou comer uma pipoca É que eu dei um presente de Natal pro Vidotinho, que é essa roupa aí do bem 10 agora E você tem que ficar usando ela? É, nós vamos usar hoje, né, porque nós é gêmeos E você, o que você tá fazendo? Eu tava treinando pro nosso casamento ali, você viu, né? É, eu vi, você tá bem treinadeira, hein? É, e se o pessoal de casa quer ver o nosso casamento, que vai ser logo, logo, eu acredito, então eles têm que fazer o desafio 4x3, né, Vidotinho? Isso mesmo, Gamatinho, o desafio 4x3 é qual? O desafio é que vocês têm que fazer 4 desafios, galera, em apenas 3 segundinhos E eu vou falar agora pra vocês quais que são os desafios Primeiro, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo Se inscrever no canal pra vocês participarem de todos os vídeos Ativar o sininho de notificação Pra quando a gente postar vídeo que isso acontece todo dia, novas aventuras Vocês receberem as notificações E por último, vocês têm que mandar o canal pros seus amiguinhos Pra vocês conseguirem comentar junto o vídeo, dar risada junto com seus amigos, tá bom, pessoal? Então, tem que fazer tudo isso em apenas 3 segundinhos Vai, Vidot? Então, vamos lá 1, 2, 3 Conseguiu? Se conseguiu comentar Hashtag casamento Ah, casamento? É, está chegando, gente Olha, Vidot, toma aqui uma pipoquinha pra você e pro Vidotinho, tá? Esse aqui, Gamatinho, é o carro de casamento que eu vou te dar de presente Ai, eu não vou querer não, Vidot Ai, é muito feio Olha, ele quebra, sabia? Ó, Gamatinho, você quebrou meu carro Deixa que eu vou dirigindo Tá, vamos chamar o nosso vizinho, o Brois, hoje Porque é uma aventura bem legal Que eu estava pensando em fazer da gente ir lá na antiga cidade nossa, lembra? Ai, pode ser, ia ser bem legal Então, vamos lá Vamos lá chamar o Brois Qualquer coisa a gente vai junto com ele Aqui não tem nada Ô, Brois Ô, Brois, cabeça de pastel Brois Oh, Vidotinho Oxi Cadê o quarto dele? Pizza, cadê o Brois? Eu não sei Ele me deixou aqui, eu fiquei dormindo Ué, olha lá Brois, cadê as tuas coisas do quarto? Vem aqui comigo Vamos ver Ah não Ah não Ele mudou o quarto Você mudou de quarto Ainda não terminei de arrumar as coisas Agora estou guardando meus itens para arrumar depois Ele gostou do meu quarto Ele gostou do meu quarto É muito lindo o meu quarto mesmo Ele tem muitas coisas legais E tem até essa passagem secreta É exatamente por isso que eu peguei ele Porque ele é maior que o meu Eu pensei que o meu quarto todo era maior É porque eu tinha ficado dois pequenininhos Aí depois a gente trocou Fez o maior de troca aqui na casa E agora tem um monte de cômodo vazio Sim, sim Vou juntar o meu quarto com a sala de comando Com a cozinha e com a sala Você vai fazer o que? A casa quarto? É uma casa dentro da casa O que vocês estão fazendo hoje? Hoje a gente vai Para a antiga cidade que eu e a Matina morava Você também morou lá Ah, é verdade Você está querendo ir junto com nós Para essa aventura Ah, vamos lá Vamos ver o que tem para fazer lá Eu quero lembrar até Então vai É aqui, no começo Levo o Vidotinho Ah, já estudou várias vezes já Calma aí que eu tenho que levar o Vidotinho Vem, vem Vidotinho Ah, mas tem um burrado para você Aí ele foi Errou, gente Ah, está de Ben 10 É, eu estou Mas o Vidotinho ficou doido Ah, está de Ben 10 É o Ben 10 É o Ben 10 maluco? Ele bugou aqui, ó Alguém consegue me ajudar a desbugar ele? Ele está normal para mim É, para mim ele está bugado Está aqui, ó Ele Vou atropelar ele, ver se dá certo É Uh, vem Vidotinho Eu acho que Pronto Ele foi com você agora Vem, Vidotinho Agora eu vou voltar Tá, pode pegar Ixi, agora eu acho que ele não veio Tá, depois eu pego ele Vamos Vamos, vai Vidotinho Agora eu preciso dele, gente Ai, vai lá buscar ele de novo Ah, já sei Vidotinho Uma ideia Pera aí, fica aí Deixa eu que não sei Vem cá Pera você Ele já foi lá buscar Ah, ele não está vindo Agora ele está aqui Está atrás de você Ah, agora sim, Bronto Ei, Vidotinho Está no trabalho, hein É que eu tenho lá no meu baú Umas cápsulas Que eu podia ver mais Ah, tá, entendi Ó, é o seguinte Eu queria voltar a ver O que está acontecendo aqui Pelo jeito que estão Pessoas estranhas ocupando aqui agora Vocês lembram das coisas Que a gente fazia aqui? Ah, era muito legal, né? Uma barraca de beijo É Tinha montanha-russa É, tem até um cantinho Desse antigo esquisitinho ali Ai, tem até O zoológico Só não sei se tem animais mais Ali, ó É, zoológico É, é verdade Ah, é super guia Gostei desse bem-dez musculoso Ah, vamos pedecer Do bem-dez pequeninho Deixa ele de beijo Vai, vai, vai Ah, é super guia Super ataque de pipoca Toma aí Ajuda, ela ativa Super ataque de pipoca Toma aí Ema, pipoca também Eu não vou beijar não É isso Ah, a super guia atrás de mim Só porque eu e o Vidotinho Estamos de bem-dez hoje Ai, elas são muito fortes, gente É, porque elas são super guia, né? Eu vou embora Eu não vou ficar aqui não Eu vou pegar um carro Vem, Vidotinho Sabe aqui Me leva embora, Gabatinho Ela tá batendo Vem aqui, sabe aqui Vai, vai, vai Vai, vai Oi, Vidotinho O Brás, quer dar o Brás Ele foi embora também Ele queria ir em algum lugar Eu não sei de onde Ai, Gabatinho Olha, pode escolher o lugar Porque eu sou muito ruim de lugar Se é porque a gente vai pra algum lugar A gente encontra alguma coisa estranha, né? Verdade, Vidotinho Olha, aqui eu quero visitar minha antiga casa Olha como ela tá bonita Nossa, sua antiga casa Ela tá bem abandonada, né? Ai, que saudade de morar aqui Aqui eu passei tantos momentos felizes Eu tenho muita saudade da minha mansãozona É, Gabatinho Tem várias coisas Será que meu... Ai, meu quarto tá aqui ainda Será que meus hamsterzinhos estão aqui? Não sei Se tivesse, tem que levar eles embora Vamos ver se eles... Olha a sua sala de cinema Meu cinema Ai, que saudade do meu cinema Meio acabado, mas tá aqui Nossa, explodiu tudo, né? Daquele dia lá que o meu ex-namorado veio aí explodir Ah, que pena O hamster acho que não tá aqui não, Gabatinho Acho que você levou Ué, eu levei eles embora O hamster e os cachorrinhos, lembra? Aham Olha, agora a gente pode ir pra casa, viu? Tá, tudo bem então Então eu vou voltar pra nossa casa Vamos Ah, meu cavalinho tá aqui, me dá onde? Vou levar ele Ah, vamos, Gabatinho Será que eu consigo levar ele? Vem, vamos embora Vamos, senão não vai dar tempo Cadê você? Deixa eu... Não tem como eu montar aí também, não? Acho que não, vem Tá A gente vai embora por aqui, Gabatinho Não é por aí Tá, tô indo Tá, eu já tô indo Ó, eu gostei demais, né? De relembrar os momentos e tal Ah, eu também Eu adoro vir aqui Sempre que tem como vir Eu vou querer vir Sabe por quê, Vindote? Aqui me traz uma paz no meu coração Que eu fico com muita saudade Vem, tem uma paz no coração Ah, meu cavalinho não veio, Vindote Depois a gente vai buscar ele, né? Aí, pronto Cheguei Olha, eu sabe o que eu vou fazer? Vou descansar um pouquinho em casa agora Porque você me levou pra aquela aventura lá E eu tive que ficar correndo daquela super gear maluca E eu não gostei, não É, eu também tive que correr Eu vou descansar lá na nossa casa Será que tem cama lá? Ah, eu acho que sim Porque olha quanta pipoca no chão Eu lembro que eu tinha feito Eu tinha separado a cama lá pra gente dormir Não sei se tá pronta ainda Vamos lá dar uma olhada Ah, então vamos Tá, eu vou na frente Você pode ir depois Que eu vou lá dar uma olhada E eu te aviso, tá bom? Tá bom Eu tô terminando de arrumar aqui, ó Nossa casa Agora tá tudo sem vinho Só falta a garagem sem o... Tem a escada aqui Deixa eu ver Nossa, tá muito escuro aqui Caraca, que escuridão É, ai, parece que... Ué, Vindote já tá dormindo aqui? Ai, eu vou deitar aqui do ladinho dele Pera aí Ai, Vindote, você já veio dormir, né? Ai, eu tô dormindo, né? Como atira? Ai, tá mexendo de beijo Para, Vindote Ai, ai Como atira? Eu não tô dormindo, não Você não tá dormindo? É o William William, você me enganou E Vindote, eu achei que era você Que tava dormindo aí Ai, eu não falo nada Ai, eu não acredito Eu achei que era você De verdade Eu não falo nada A gente vai ter que colocar Umas cercas anti... Ex-namorados aqui E tava muito escuro aqui Eu só enxerguei o pé branco Eu achei que era seu tênis É, eu também iria confundir, viu? Ai, que coisa A gente precisa acabar Com esses ex-namorados logo Antes que eles dominam as nossas casas, né? Mas é isso aí, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E se inscreve no canal Ativa o sininho E manda pra geral Até o próximo vídeo Falou e tchau!